Ao direito Súmula vinculante O parágrafo único do artigo 5 do Decreto-Lei no 1, 569, 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8, 212, 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Súmula vinculante 9 ao disposto no artigo 127 da Lei no 7, 210, 1984, Lei de Execução Penal, foi recebido pela Ordem Constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Súmula vinculante 10 viola a cláusula de reserva de plenário, CF, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, notudo ou em parte. Súmula vinculante 11 só é licito uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Súmula vinculante 12 No curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no sétil do artigo 14 da Constituição Federal. Súmula vinculante 19 a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Súmula vinculante 20 a gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa, GDATA, instituída pela Lei no 10, 404-2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5, 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5, parágrafo único, da Lei no 10, 404-2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1 da medida provisória no 198-2004, a partir da qual passa a ser de 60, 60 pontos. Súmula vinculante 21 a inconstitucional à exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante 22 a justiça do trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da emenda constitucional no 40 e 504. Súmula vinculante 23 a justiça do trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Súmula vinculante 24 não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no arto I, incisos I e V, da Lei nº 8, 137 e 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Súmula vinculante 25, veja o debate de aprovação. É ilícita a prisão civil de depositário ou infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Súmula vinculante 26 para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do arto II da Lei nº 8.072, de 25 de julho, de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Súmula vinculante 27 compete à justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja lites com sorte passiva necessária, assistente, nem opoente. Súmula vinculante 28 é inconstitucional à exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Súmula vinculante 29 é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base em outra. Súmula vinculante 30, a súmula vinculante 30 está pendente de publicação. Súmula vinculante 31 é inconstitucional à incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza e sobre operações de locação de bens móveis. Súmula vinculante 32 o ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Súmula vinculante 33 aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial de que trata o art. 44o, inciso-E da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Súmula vinculante 34 a gratificação de desempenho de atividade de Seguridade Social e do Trabalho, GDASST, instituída pela Lei 10-483-2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60, 60, pontos. Desde o advento da medida provisória 198-2004, convertida na Lei 10-971-2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional. S. 20-1998, 41, 20-03 e 47, 20-05. Súmula vinculante 35 a homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei 9-099.995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de renúncia ou requisição de inquérito policial. Súmula vinculante 36 compete à Justiça Federal como um processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro, CIR, ou de carteira de habilitação de Amador, CHA, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Súmula vinculante 37 não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula vinculante 38, veja o debate de aprovação. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Súmula vinculante 39 compete privativamente à União Legislar sobre Vencimentos dos Membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Súmula vinculante 40, veja o debate de aprovação. A contribuição confederativa de que trata o Arto 8U, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Súmula vinculante 41, veja o debate de aprovação. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Súmula vinculante 42 é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Súmula vinculante 43 é inconstitucional toda a modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente é investido. Súmula vinculante 44, veja o debate de aprovação. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Súmula vinculante 45 a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o fórum por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Súmula vinculante 46 a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Súmula vinculante 47, os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor com substância ou verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Súmula vinculante 48 na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Súmula vinculante 49 ofende o princípio da livre concorrência à lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais no mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante 50 norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula vinculante 51 ao reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas leus 8.622.993 e 8.627.993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Súmula vinculante 52 ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao íptimo imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo Art. 150, v. c. da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Súmula vinculante 53 à competência da Justiça do Trabalho prevista no Art. 114, v. l. da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.